Na zona rural de Virgem da Lapa, na ISDES, um homem foi baleado pelo cunhado durante uma briga de família. De acordo com o registro policial, a confusão começou após o homem golpear a companheira com um cabo de vassoura, cruz credo. É... Você que vai contar isso aí, Fandoli? Pelo amor de Deus. É, Nicomé, veja bem o que é uma briga de casal, uma briga entre marido e mulher. É, tudo começou porque mais uma vez o homem teve um desentendimento com a companheira dele e armado com um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, deu vários golpes e provocou um sangramento na cabeça dela. Ela pegou o telefone e ligou para o irmão dela, ó, me socorre aqui que fulano está me maltratando, me espancou aqui. O cidadão já chegou, o cunhado, já chegou, o irmão da vítima, já chegou ao local com um facão de aproximadamente 30 centímetros de lâmina. Você conhece bem esse tipo de facão, né, Nicomé? 30 centímetros de lâmina e já foi logo tirar a satisfação com o cunhado, cobrar aquela agressão contra a irmã dele. Os dois entraram em luta corporal e ele deu um golpe nas costas do cunhado e aí entrou a turma do deixa disso, aquelas pessoas que, os parentes, para poder separar aquela briga antes que algo de mal acontecesse. No meio dessa confusão, alguém escutou um disparo de arma de fogo e aí ficaram feridos o cunhado, mas a vítima, o marido agressor, e quando perceberam, observaram que o tiro tinha partido de um vizinho. A polícia militar foi chamada, chegou ao local, os feridos já tinham sido socorridos até o hospital de Virgem da Lapa. Um devido à gravidade foi levado para Araçuaí para receber os primeiros socorros e aí a polícia recebeu essa informação de que um vizinho teria efetuado o disparo. E aí, feito o levantamento, esse caso aconteceu especificamente no povoado de Morro do Paiol, na zona rural de Virgem da Lapa. A polícia identificou quem era o cidadão. Foi até a casa dele, foi, mas como é que é essa história? Ah, estava uma briga generalizada aqui no meio da rua e eu efetuei um disparo, eu apontei a arma, ele disse, está no boletim de ocorrência, ele disse, abrir aspas, eu apontei a arma e atirei sem ver para onde, fechar aspas. Então, aí o cidadão faz um disparo de arma de fogo sem nem prestar atenção para onde que ele apontou a arma. Resultado, o cidadão foi preso, o marido agressor não pôde ser preso e conduzido à delegacia por conta do estado de saúde dele que está internado no hospital. A mulher foi levada, a mulher agredida, foi levada para o hospital, foi atendida, o ferimento não é grave, foi liberada. O cunhado dela, que sofreu um disparo de arma de fogo, está internado para tratamento, a hora que sair vai responder pelo crime de lesão corporal. O vizinho foi preso por crime de tentativa de homicídio porque fez um disparo sem prestar atenção para onde ou para quem. E essa situação é um caso que remete novamente àquelas questões de briga de casal, Nicomédi, em que as coisas extrapolam todas as possibilidades, uma situação inusitada, Nicomédi. Cruz credo, é esse tipo de festa, eu não quero participar não, viu, Fantônio? É paulada para um lado, é tiro do outro, é, estou fora, eu já estou evitando aglomeração, ainda vem desse jeito. É, briga, ô gente, churrasco, festa em família, vê se você fica em paz aí, ó. Eu não bebo estranho aí, essa água que o passarinho não bebe. Ao ser que bebe, você fica mais em paz então, mãe. Se você não aguenta, sem a ajuda de um especialista, você não entra não, você não tem as manhas, você não bebe não, mãe. Bebe e muda, fica com a cabeça toda esquisita, aí arruma essa briganhada de família aí. Pelo amor de Deus. Ô Fantônio, vai com Deus, meu filho, daqui a pouquinho você volta.